Olá! Em decisão unânime, a terceira sessão do STJ não acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República para transferir as investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes para a esfera federal. A relatora, ministra Laurita Vaz, defendeu a manutenção do caso sob a competência das autoridades estaduais do Rio de Janeiro. Para ela, o caso não preenche os requisitos necessários para a federalização. E o ministro Benedito Gonçalves solicitou ao Ministério Público Federal a apuração sobre o suposto vazamento da operação de busca e apreensão realizada no Rio de Janeiro que tem entre os investigados o governador do estado, Wilson Witzel. Segundo o ministro, caso seja confirmado o vazamento, será necessário responsabilizar penalmente o autor da conduta ilícita como forma de não prejudicar a integridade das instituições. Já a sexta turma aceitou o recurso para que Joesley e Wesley Batista retornem às funções de comando das empresas do grupo JIF. Foi afastada também a proibição de participar de operações no mercado financeiro. Os irmãos foram presos preventivamente em 2017 por suspeita de usar informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro, o chamado insider trading. Segundo o ministro Rogério Schietti Cruz, relator do caso, não há notícia de descumprimento das medidas cautelares e a nova realidade dos fatos justifica o provimento do recurso. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!